Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo, mostrando cada um dos bonecos e falando como se defender deles na Ultimate Custom Night. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora. Bom, Ultimate Custom Night, Nightmare Freddy. Você tem, tipo, se você levantar a câmera vai rindo aparecendo os Freddos, que são aqueles mini Nightmare Freddy. Aí você acende a lanterna, fica um tempinho assim com a lanterna na cara deles e eles somem. Nightmarione. Só não deixar o mouse em cima dela, porque se deixar já era. A Nightmare Tica vocês deixam nos comentários, porque eu não sei. O Nightmare Bonnie, eu sei que é pra fechar a porta. Tá, mas o problema é que ele não sai nunca daquela porta. Porque, tipo, ele, ó, finge que o corredor tá aqui. Ele fica aqui e a porta tá aqui. A porta, ó, a porta tá aqui. E o Nightmare Bonnie tá aqui. Ele entra já na sala e me mata. Como que se defende? Deixem aí nos comentários. Então, nesse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e falou, falou, fui. Tchau, derpa.